Olá meninas, tudo bem? Então, estou aqui com esse vídeo para gravar sobre o parto cesárea, sendo minha bebê já está com um ano e quatro meses, mas eu gostaria sim de estar passando minha experiência para vocês, porque para vocês ficarem conhecendo do começo, como tudo começou. Então, dia 21 de maio, eu fiz nove meses e fiquei esperando a Sofia dar sinal de que iria nascer. Esperando, esperando e nada. E 31 de maio, eu estava na cama deitada e meu marido falou, era um domingo, dia 31 de maio, era um domingo. E meu marido falou, Sofia não quer nascer. Aí eu senti um rasgo, doeu, aí eu, ui, doeu, ela te ouviu. Nisso, eu levantei e fui para a sala, sentei no sofá, só deu tempo de eu sentar no sofá e eu senti como se estivesse fazendo xixi. Aí eu pulei rapidamente, saí do sofá. Aí começou a sair muita água, muita água, e eu comecei a chorar, fiquei logo nervosa e corri para o quarto. Aí eu falei, amor, vamos para a maternidade, que a bolsa estourou. Nisso eu fiquei muito nervosa, eu só chorava. mesmo tempo com medo, sem querer acreditar, né? Aí a gente foi para a maternidade. Chegando lá na maternidade, já fui internada, me botaram lá, fui internada. Aí falaram assim, você vai ficar nesse quarto. Aí era um quarto, assim, bem arrumado. Aí, duvido que eu vou ganhar aqui, porque era público, né? Falei, eu não vou ganhar aqui. Aí nisso, meu marido entrou e falou, ó, você vai, aqui é o quarto que você vai ter sua nenê e seu marido vai lhe acompanhar. Nisso, meu esposo me acompanhou o parto todo, meninas. Foi uma surpresa para mim e foi ótimo, né? Que era tudo que eu queria na vida. Eu tinha medo dele não poder entrar. E nisso começou as contrações, começou a dor, né? E foi a contração, em cima de contração, e eu mandava ele massagear, que eu não estava aguentando. Aí eu pedi a bola de pilates para uma enfermeira. Aí ela falou, eu não vou te dar a bola, porque a bola faz o colo do útero inchar. Aí tudo bem. Mudou de plantão, entrou outra enfermeira. E a dor continuou aumentando. Aí eu continuei pedindo a bola. E aí a outra enfermeira me deu a bola. Nisso eu fiquei quicando na bola, fazendo massagem, né? Aí eu fiquei quicando na bola. Aí eu decidi deitar na bola. Deitei as costas na bola e fiquei quicando. Pronto. Ia para o chuveiro, ficava na bola. Ia para o chuveiro, ficava na bola. Quando foi passando as horas, passando as horas, chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu quero ir no banheiro. Aí a médica falou assim, não, você não pode ir no banheiro, eu vou fazer o toque. Quando ela veio fazer o toque, meninas, eu estava com nove de dilatação. Aí ela falou, é hora de fazer força. Fiz muita força, fiz força e nada, nada. Aí ela falou assim, olha, o colo do seu útero inchou. E a Sofia, de encaixar, ela entortou a cabeça. Aí tudo bem. Eu fazia força e nada. Aí chegou a hora que ela falou assim, vamos para a cesárea, porque se você fazer mais força, a cabeça dela vai quebrar. Se eu forçasse, poderia quebrar a cabeça, né? Aí não pensei mais nada, porque era o melhor para mim e minha filha, e eu estava com muita dor. E a gente foi para a cesárea. Quando chegou na cesárea, deram anestesia, só que eu não senti nada, não senti anestesia, porque também eu já estava com muita dor, as contrações. Mas depois que deram anestesia, eu fui para o céu. A dor sumiu. Só que eu fiquei com muita tremedeira, eu tremia muito. Não era um frio, eu senti muito frio. E aí eu senti uma pressão aqui, no estômago. Mas só que eu pensei que eles estavam fazendo o toque para ver se a anestesia tinha pegado. Mas não, eles falaram assim, a Sofia nasceu. Aí eu falei assim, mentira. Porque foi rápido, foi muito rápido. Aí ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar, né? Chorei muito, muito. Não mostraram a Sofia para mim. Eu só vim ver a Sofia no leito. Me levaram para o quarto, que eu vim ver a Sofia. Foi uma emoção muito grande, é uma emoção única. Só chorava, chorava o tempo todo. E foi isso que aconteceu, né? E o que eu posso falar para vocês sobre a contração. As contrações, para mim, é uma cólica. Mas uma cólica forte. Uma cólica inexplicável, menina. É, dói. Mas é uma dor que a gente supera. Pode crer em Deus, porque eu era uma mulher que eu não aguentava levar uma injeção, porque eu estava caindo. Eu falava meu pré-natal todo para a minha médica. Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Mas, com fé em Deus, eu consegui. O parto cesariana, para mim, foi uma surpresa. Eu quase entro em depressão pós-parto, porque eu só chorava. Quando eu voltei para casa, eu só chorava. Até hoje isso mexe comigo, às vezes, né? Porque eu me senti muito culpada de eu não ter conseguido. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse naquela bola, eu teria conseguido. Mas, eu creio que nada é por acaso. Eu não posso reclamar de nada. Porque ocorreu tudo bem. Minha recuperação foi ótima. Foi maravilhoso. Então, eu não posso reclamar. Eu só agradeço a Deus por minha filha ter nascido com saúde, né? Só que, se Deus quiser, o próximo bebê, o próximo filho, eu vou tentar o normal sim. Não quero mais a bola. Vou tentar o normal. E seja o que Deus quiser, né? Porque foi o que minha médica falou. Eu tinha passagem, cheguei em 9 de dilatação. Só que o colo do meu útero inchou e a cabeça dela de ter encaixado, entortou. Então, foi isso. Então, meninas, vocês mãezinhas que tá perto de ganhar, quando eu tava grávida, eu assistia muito esses vídeos de relatos de parto. Não. O que eu posso falar pra vocês? Entregue tudo na mão de Deus. Porque nada é por acaso. Nada é coincidência. Tudo tá escrito. Entendeu? Eu posso falar isso pra vocês, porque eu fiz meu pré-natal particular. E todo meu pré-natal eu queria ganhar com a minha médica. Porque ela é maravilhosa, amo ela. E a gente não podia pagar o parto. Não tinha condições de pagar o parto. E numa semana antes, ela falou pra mim, Mili, na quinta-feira eu vou estar no público. Ou quinta ou domingo. Eu fiz, tá bom. Quando foi quinta-feira, nada. Nada da Sofia dá sinal pra nascer. Aí eu fiquei triste, né? Na quinta ela estaria no público. Quando foi domingo, a bolsa estourou. E eu, ó... Quem tá no público, a minha médica. Então, tudo foi maravilhoso. Porque ela acompanhou o meu parto até o fim. Foi o plantão. Eu creio assim. Que você... Não é o hospital. Mas se a pessoa... A equipe que vai estar do seu lado. Entendeu? O carinho que... Dói, doê, dói. A gente é humana. A gente vai sentir dor. Então, não tem como a gente... Fingir que aquilo ali é... É... Nossa! Tô tendo neném. Legal. Entendeu? Dói. Mas quando você tem uma equipe carinhosa do seu lado. Tudo muda. Tudo muda. E entrega na mão de Deus. Que tudo vai dar certo. Entendeu? Então, a Sofia nasceu dia 1º de junho. Eu pensei que a Sofia ia ser de maio. Ela nasceu dia 1º de junho. E então é isso, meninas. Minha experiência pra vocês. Entrega tudo na mão de Deus. Ora. Ora que tudo vai dar certo. Espera a hora do seu bebê nascer. A hora que ele dá o sinal que quer nascer. Porque a gente supera tudo pelos nossos filhos. E eu superei por ela. Porque o tempo todo eu só pensava nela. Que ela precisava de mim. Então, isso que me fazia ficar mais forte. E passei tudo isso por ela. E passaria de novo. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que próximos vídeos eu espero apresentá-la pra vocês. Tô até gravando a noite. Porque ela tá dodói. Não tinha como passar... Gravar com ela dodói. Que ela fica chorando. Ela quer atenção. Que é o colo. Mas próximo vídeo eu espero apresentá-la pra vocês. Tá bom? Ficam com Deus. Beijos. E Deus abençoe vocês. Tchau.